Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como criar os nossos menus através da plataforma. Aqui como vocês podem ver eu já tenho alguns, então provavelmente no de vocês ele vai estar vazio. Então vamos ver como a gente cria um novo grupo. A gente vai clicar em criar menu, vai escolher o nome do menu, o idioma que estamos criando, qual a compatibilidade, qual forno nós temos o interesse de criar o menu, qual a temperatura de pré-aquecimento para o equipamento e a plataforma também dá a possibilidade de criar uma temperatura secundária, caso a gente tenha interesse. E qual o tempo de estabilização do pré-aquecimento. Abaixo podemos escolher quais acessos nós queremos no equipamento. E logo abaixo qual a medida de temperatura que o forno vai trabalhar e a medida de peso. Clicando em salvar, pronto o menu foi criado com sucesso e a gente pode visualizar ele na nossa tela. Dentro do menu a gente pode agora criar os grupos dos nossos produtos. Então clicando em criar grupo, a gente vai poder escolher uma imagem para representar o nosso grupo e aí vai ter um banco de imagens que você pode escolher qual se adapta melhor para o seu produto. Aqui vamos colocar o nome fictício de sobremesas e a imagem do cookie para ilustrar. Ficamos em salvar e o grupo é criado. Vamos criar mais alguns grupos para ilustrar melhor. Bom, com os nossos grupos criados nós podemos agora criar as receitas. Vamos entrar no grupo de sobremesas para fazer esse processo. Ainda não temos receitas, então vamos criar uma nova clicando em... Aqui dentro existe duas possibilidades. Podemos salvar receitas diretamente do cookbook que tem na plataforma. Vou colocar aqui duas receitas de cookie para ilustrar esse processo. Mas caso a gente não encontre no cookbook ou a gente já tem uma receita pré-estabelecida, podemos clicar em criar receita. E aqui vou ilustrar criando uma receita para um brownie. Colocando o nome, a imagem, o local de origem... Podemos colocar também detalhes sobre essa receita. O peso, a temperatura de entrada, temperatura de pré-aquecimento que o forno precisar, qual o ingrediente principal, qual o tipo de prato, o que é necessário para fazer a montagem desse produto e qual a instrução operacional para o operador fazer antes de levar ao forno. Logo abaixo, podemos fazer a programação da nossa receita, tendo as opções de passos, temperatura, tempo, velocidade de ar, micro-ondas, informação e tudo o que é necessário para a gente fazer a finalização do nosso produto. Acabando a programação, podemos clicar em salvar. E pronto! A nossa receita foi criada e adicionada ao grupo. A nossa receita foi criada e adicionada ao grupo. A nossa receita foi criada e adicionada ao grupo. Música A nossa receita foi criada e adicionada ao grupo. Meter em casa! Obrigado.